Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje, estou de volta com mais um vídeo de Warmezone E hoje com o especial de Halloween Mano, eu consegui escolher várias skins maneironas pra comprar na versão de Halloween, cara E o bom que eu tenho muita grana, então eu quero comprar a mais massa de todas, velho Olha que massa é essa, cara! Mano, como que eu compro? Parece que as mais massa nem precisa comprar, olha, as mais massa precisa comprar com dinheiro, não quero gastar dinheiro Olha essa da abóbora, cara, já sei Vou pegar essa da abóbora aqui, muito maneirona, bora dar um play e bora jogar! Bora lá ficar gigantesco com a skin especial da abóbora de Halloween, a minhoca abóbora E mano, já coloquei aqui um fundo roxão pra combinar ainda mais com o Halloween e deixar o vídeo super maneirão Então bora comer queijo, bora comer abóboras, kiwi, tomate, bolos e ficar gigantesco com a nossa minhoca feita de abóbora Que minhoca linda, cara, muito maneirona mesmo Bora lá, vamos tentar correr menos, cara, eu tenho mania de correr, mas esse jogo aqui é o jogo de minhoca que mais faz você perder massa correndo, velho Eu não gosto disso, eu odeio isso, cara, eu acho que tinha que ser liberado correr, cara, é muito mais massa Só que a gente perde muita massa correndo, cara, no começo não tanto, mas depois a gente perde muita massa correndo Morreu aqui, já veio pegando toda a massa dela Caraca, tá lotado, hein, tem muita gente jogando, cara Morreu outra, mano, tá morrendo, ó, cuidado, velho, caraca, tá lotado, velho, acho que nunca vi esse jogo tão lotado Muito lotado mesmo, e o primeiro lugar tem quase um milhão de pontos, cara Eu queria tentar chegar a um milhão de pontos antes de acabar esses cinco minutos Mas é difícil, cara, é muito difícil Pega essa poção, mano, uma das melhores poções, essa poção aqui que aumenta o campo de visão, cara O problema é que as poções estão acabando muito rápido, será que os desenvolvedores do jogo tiraram isso, cara? Demorava muito mais? Agora tá acabando rapidinho Ó, a poção V5 é a melhor do jogo, a poção V5 faz a gente crescer muito, velho Só que ela tá acabando muito rápido também Ó, caraca, já acabou, cara Acho que dura 10 segundos as poções, velho Circular essa binguinha aqui, ó Vou morrer Ai, cuidado, circula, ela circulei Boa, se lascou Que minhoca esquisita, hein Circulei a minhoca esquisita Só cuidado pra não bater nela, que ela tá muito fininha aqui, velho Eliminada, pego toda a massa 20 mil pontos Décimo lugar Caraca, tá morrendo um monte de minhoca por aqui, velho As minhoca batem em mim igual umas bestas 27 mil pontos Sétimo lugar, hein Ó, poção V5 Mano, olha a velocidade que acaba essa poção V5, cara Não acabava tão rápido assim, não É alguma coisa errada, cara A alegria do jogo era essas poções Agora os caras tão acabando muito rápido Mano, eu queria muito chegar a 1 milhão de pontos Antes dos 3 minutos, mas É complicado, velho Negócio é não correr muito, não Te corre muito E bate, dá de cara Ou perde muita massa Ó, eliminei Boa Mano, elimina gigantesca Tinha que vir a minhoca carneira pra me atrapalhar, né Sai daqui, minhoca carneira Olha isso, olha que tanto de massa Boa, boa, boa demais 70 mil pontos Caraca, não sobe a minha massa, velho Olha que minhoca carneira esquisita, mano Pega aqui Olha o tanto de massa Pega tudo Falta 2 minutos pra acabar a primeira parte da partida Aqui Pega o poção V5 rapidão Ah, sai daqui, cara O cara me atrapalhou, mano Morreu Correu pegar Sempre tem uma minhoca pra entrar na frente, velho Morreu outra Caraca, velho Só falta uma poção V5 Bem na hora de pegar uma minhoca gigantesca dessa Ó, bateu As minhoca vêm e batem na gente Igual umas bestas 100 mil pontos Faltar 1 minuto Cara Esse jogo é assim Quando você chega num determinado tamanho Fica mais fácil de eliminar as minhocas Fica mais fácil de crescer também Só que se você correr Você perde muita massa Caraca 18 segundos 14 segundos 7 segundos Nossa, uma gigantesca 140 mil pontos Primeira parte concluída É... É... Vamos continuar Vamos continuar, cara Tenho mais 7 minutos agora pra chegar em primeiro lugar, hein Mano, eu tenho certeza Olha lá Quase que eu bati Eu tenho certeza que eles diminuíram o tempo da poção V5, cara Tenho certeza disso, velho Primeiro já começo Circulando essa minhoca rara Minhoca esqueleto, cara Se eu não me engano Ela é uma das mais raras do Halloween É mais rara que essa minha aqui 146 mil pontos Cara, tô grande Tô gigante Nossa, quase que eu bati Já circulei essa Tô circulando todo mundo Tô num tamanho muito bom pra circular as outras minhocas Bateu Vem aqui Pega toda a massa Boa demais Vem pegando toda essa massa aqui Pega o poção V5 Faz a curva Acelera E vem pegar toda essa massa aqui, ó Caraca, velho Mas acaba tão rápido Que não dá tempo nem de pegar a massa Olha, tô quase em primeiro lugar O primeiro lugar tem 270 mil pontos Mais um pouquinho Chega em primeiro lugar Bateu Vem pegar toda a massa dela Caraca, velho Olha, tem até minhoca Papai Noel, cara Até minhoca Papai Noel Quarto lugar com 243 mil pontos Cara, quando a gente começa a ficar gigante A gente vai eliminando as minhocas E nem vê, cara É só ir voltando e pegando a massa Olha o tamanho dessa minhoca gigantesca que eu eliminei Pô, só vem 5 ainda, cara Segundo lugar, hein Caraca Agora sim Vamos terminar essa segunda parte Em primeiro lugar, cara Caraca Primeiro lugar Até que Mano, agora sim, cara Agora Olha a minha visão, mano Agora tá perfeito pra jogar Depois desse tamanho Ninguém consegue me parar mais, velho O gigantesco A maior minhoca do jogo Com a minhoca abóbora Agora Agora dá pra circular todo mundo Inclusive essa gigantesca aqui Vou circular ela Circulei a maior A segunda barba A maior minhoca do jogo, velho Circulei uma gigantesca Que provavelmente é um dos primeiros lugares É só ela dar uma vaciladinha Que ela já morre Eu entrei na frente Eliminei ela Venho e pego Toda a massa Caraca Caraca, velho Mano, olha O meu tamanho E vai finalizar Comigo em primeiro lugar Agora é o seguinte Vai finalizar A segunda parte E eu vou reviver Quase que eu morri, cara Vou revivir em primeiro lugar Com 300 mil pontos Quase que eu morri O problema é que a gente volta Pequenininho, né? Isso que é chato A gente volta pequenininho Bem de boinha Vamos pegando a massa Vamos crescendo Vamos crescendo Agora eu tenho 7 minutos Para chegar a 1 milhão de pontos Nossa, olha o tanto de massa, cara Eliminei Eliminei e volta Pega tudo Pega toda a massa gigantesca Não corre porque é perigoso Caraca, velho Tô limando todo mundo Já tô gigantesco de novo Quando acabar a partida A gente volta a ser pequenininho Mas daí rapidinho A gente volta a ser gigantesco Caraca, velho Vamos chegar a 400 mil pontos Mano, olha o meu campo de visão Olha o tamanho que eu tô 400 mil pontos O bom que agora, mano É facinho enxergar as melhores poções Olha lá E morre toda hora Morre gigantesco perto da gente Olha isso, cara Olha isso, olha isso Agora sim Ninguém me segura mais, mano Poção V5 Olha o tanto de massa que eu tô pegando Bora lá, ó Quase 500 mil pontos Dá tempo, cara Se eu quiser, dá tempo De eu chegar a 1 milhão Se eu quiser, dá tempo Olha isso, mano 530 mil pontos Gigantesco Galera, seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Minhoca abóbora Minhoca abóbora Vamos lá, cara Vamos aproveitando a minha giganteza Mano Eu não morri por nada Eu não morri pela sorte agora nesse momento Estão deixando chegar a 1 milhão de pontos Caraca, caraca Tenho 3 minutos pra chegar a 1 milhão de pontos Será que dá? Morri Revive Mano Sorte que eu revi em primeiro lugar ainda Não vai dar pra chegar a 1 milhão de pontos Mas eu mostrei Ó, eliminei Eliminei a minhoca joaninha, velho Cara, ó O que que eu percebi Nesse vídeo aqui de Warzone? Cara, fazia um tempinho que eu não jogava E os desenvolvedores do jogo Mudaram o jogo, cara Tá mais difícil de conseguir massa Mesmo com todos os buffs com a Postal V5 Tá mais difícil de conseguir massa A Postal V5 também tá acabando mais rápido As minhocas não tão ficando tão gigantes Porque eu já cheguei a 10 milhões de pontos nesse jogo, cara Já fiquei muito grande E hoje eu não consegui chegar nem a 1 milhão Isso quer dizer Que eles estão deixando mais difícil A gente ficar gigantesco Bem mais difícil, né? Já elimina aqui, ó A habilidade pra eliminar eu tenho Agora O negócio é conseguir voltar aí A conseguir mais de 1 milhão de pontos Uma coisa que eu não gosto nesse jogo A gente perde muita massa, cara Muita massa correndo Todo mundo gosta de ficar correndo no joguinho Mas a gente fica correndo e perde massa? Vamos circular, cara Uma das coisas mais massa nesse jogo É circular as inimigas E vou circular ela e eliminar ela Com a Postal V5 Aproveita aqui, ó Vamos, minhoquinha Você não morre nunca Ai, caraca Olha isso, cara Eliminada Eu volto e pego toda a massa dela, velho Mano, bom demais, velho Curti demais jogar com a minho... Ó, aqui, Postal V5 Ah, o cara entrou na frente Curti demais jogar com a minhoca abóbora, velho Tô pegando Vamos chegar a 400 mil pontos Tudo com essa massa aqui Vamos chegar... 500, será que dá? Não deu Chegamos a 440 mil pontos No outro vídeo a gente chegou Na outra partida Antes de eu morrer Eu cheguei a quase um milhão de pontos, cara Galera, é o seguinte Esse daqui é o especial de Halloween Com um monte de minhoca maneirona de Halloween, cara Olha isso Que massa, hein? Se você gostou desse vídeo maneirão Deixa o like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau